Pelo amigo, Deus muito obrigado pelo vestido, pelo calçado, obrigado Jesus querido, pelo emprego do terceiro, obrigado Jesus querido, pelo livramento da enfermidade, Jesus amado, Deus obrigado por esta oportunidade de nós estarmos aqui nesta noite, te adorando e te exaltando, Senhor, agora todos estão aí fora, sem força, sem coragem de estar aqui te adorando, mas nós conseguimos, Jesus querido chegar até aqui.